Sejam muito bem-vindos aqui ao perfil oficial do Atlético no Instagram. Vamos aqui na bancada com a entrevista coletiva do técnico Humberto Louser. Juliano Moreira. Olá, professor. Boa tarde. Eu gostaria que você falasse o que representa esse jogo para o Atlético. O que significa uma vitória nesse clássico em que o Atlético se tornou campeão para cima desse mesmo rival? É claro que é um jogo diferente agora, dentro de uma competição diferente. A Série A do Campeonato Brasileiro. O que você está pensando também com relação à formação do time, à escalação da equipe? Boa tarde, Juliano. A importância é gigantesca. A gente tem falado que o Campeonato Brasileiro é a nossa Copa do Mundo. Se tratando de um clássico, exige ainda mais de você o nível de concentração, de intensidade, competitividade. Levar para campo o espírito mesmo de decisão. Claro que enfrentamos o adversário há um tempo bem curto atrás, mas é uma outra atmosfera, é um outro contexto. Então, nós precisamos levar para campo, de fato, a nossa melhor versão. Então, nos entregarmos do início ao fim, está muito bem concentrado. O jogo exige de você esses aspectos para que você consiga desenvolver a sua estratégia de jogo. Você tem que viver a partida. O espírito de decisão tem que estar incutido dentro do atleta para que você consiga, assim, fazer um grande jogo. A gente sabe, a gente tem batido na trave na questão da competição do Campeonato Brasileiro. Tem escapado das nossas mãos a nossa vitória. Então, isso a gente se cobrou bastante antes desse jogo do Defensa. Porque a gente tem construído, a gente tem saído à frente do adversário, temos construído possibilidade de ampliar o marcador e de ter um conforto no final da partida e conseguir as vitórias. Mas, infelizmente, estava escapando das mãos. A gente conseguiu agora essa vitória que estava há tempo, que já estava nos incomodando. A expectativa é ir para campo, fazer um grande jogo, saber neutralizar os pontos positivos do adversário, que são muitos. Então, a equipe que está aguerrida, está competitiva. E saber também explorar aquilo que a gente entende que será preciso para a gente conseguir a nossa vitória. Então, uma vitória num clássico, se tratando de uma primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro, uma vitória nos tira dessa situação incômoda que nós estamos vivendo. Então, são vários fatores que são importantíssimos. E, por isso, iremos lutar, brigar e dar o nosso melhor dentro de campo para poder conquistar. Quanto à ideia de jogo, a gente tem trabalhado, a gente tem algumas situações. Vocês puderam acompanhar. Eu, particularmente, não gosto de deixar no ar algumas situações, mas, infelizmente, tem alguns atletas que ainda estão referindo desgaste. Então, nós temos que conversar. Vou ter uma reunião agora. O departamento de fisiologia, o departamento médico e o departamento físico também, para que a gente possa levar para a campo aqueles atletas que estejam em condições para poder entregar isso que nós mencionamos agora. E, por isso, hoje vocês puderam observar mais atletas de costume que eu sempre levo nas vésperas do jogo. E não é porque é um clássico. Foi assim também no clássico, tanto contra o Vila, contra o Goiás, nos estaduais. Mas é a maneira que eu gosto de trabalhar, dando confiança e segurança para os atletas. Mas reunimos aqui antes, conversamos, conversei com eles antes do treinamento ali também. Criamos as nossas mecânicas, esperamos estar com todos disponíveis. E aí nós vamos levar para a campo aquele que a gente tem como estratégia inicial, que são os melhores. E também a gente tem que entender, nesse jogo, o que pede. Você tem que ter estratégia de início e estratégia também no decorrer do jogo. Porque hoje o atlético tem bons valores para poder entrar em campo e nos ajudar. Tanto de início, quanto de decorrer também, para a gente atingir o nosso objetivo, que é vencer. Humberto, entrando nessa última parte da tua resposta, seriam dúvidas por questões físicas, técnicas ou táticas? Ou médicas? Física. Física ali, tem alguns atletas referindo ainda um desgaste, somente nesse aspecto. Tem sido assim algumas trocas. Claro, uma outra ali foi por questão tática e também de estratégia de jogo. E nessa, é mais essa questão física. Lógico que a gente sempre trabalha a questão de estratégia de jogo. Como eu mencionei, aqueles que entram e quais são as possibilidades. O que o jogo está pedindo, o que ele pode pedir. Então, nós temos que levar para campo esses bolsos também, porque as tomadas de decisões, elas são muito rápidas. Então, você tem que ter isso aí também no seu planejamento estratégico. Porque eu acredito muito em planejamento e estratégia, principalmente quando se trata de futebol. Então, você tem que estar em todo o panorama. Você tem que saber viver esse jogo e também quais são os aspectos que você pode levar. E o jogo passado, ele traz também algumas situações que acabam, às vezes, te limitando. Então, nós temos que ter essa sabedoria também. Porque a gente está num momento de competição. Tem muitos jogos pela frente. E a gente tem que estar atento a esses detalhes, esses pormenores, as informações que a gente tem nesses departamentos. Para que assim a gente junta e leve o melhor atlético para dentro de campo. Mas eu tenho certeza que iremos levar a nossa melhor preparação. Fizemos uma excelente preparação. Vamos levar os melhores para iniciar. E aqueles também que estarão ali disponíveis para que a gente possa fazer as trocas. Mas, nesse momento, é a questão física que mais pesa. Humberto, bom dia. Vocês enfrentaram o Goiás, mas eu acredito que eles, mais do que o Atlético, modificaram bastante do estadual para cá. Até trocaram o treinador. E o Jair Ventura já utilizou diversas formações nesses jogos do Campeonato Brasileiro. A última, talvez, a que mais foi bom para o Goiás, que foi com três zagueiros. Queria saber o que você espera desse Goiás do Jair Ventura. E se é mais complicado enfrentar um time com três zagueiros. Olha, o Jair sempre monta muito bem as suas equipes. Uma equipe sempre bem competitiva. Você bateu num ponto que nós abordamos aqui. Então, ele jogou de uma forma contra o Havaí. Jogou de uma forma contra o Atlético de início. Segundo tempo, já foi uma outra ideia. Então, ele tem algumas variações. Então, isso também faz com que a gente pense justamente nessa questão de início. Nessa questão de trocas. Quais são as possibilidades. Por isso que vale esses estudos. Para poder identificar tudo que tentar trazer para a nossa realidade. Aquilo que o adversário esteja pensando também. Quais são as possíveis trocas. Acredito eu também que eles façam isso conosco. Então, é estar atento a esses pormenores. O jogo de detalhe. Clássico. Ele é definido justamente nesses detalhes. Assim como uma decisão, uma final. É com esse espírito que nós vamos enfrentar. E trazendo aquela outra resposta, a gente tem atletas no nosso elenco que já está batendo nesse momento do ano. Ou está próximo. Ou questão de um ou dois jogos. Já estourando aquilo que ele fez no ano passado. Para você ver a complexidade. E quanto que a gente tem que estar mapeando esse aspecto. Porque é desumano. É desumano. E nós temos que saber que o atleta também. Ele tem pressão. Ele tem que vencer. Ele tem um oponente que treina que também tem o mesmo objetivo. Então, é um confronto não somente físico, mas mental também. Então, nós temos que estar atentos a esses aspectos todos. Por isso a importância desses departamentos. E nós também entendemos a minutagem que esses atletas estão chegando. E aquilo que eles fizeram no passado. Então, atletas já estão batendo. Ou já igualaram. Então, nós temos que ter esse cuidado também. E quanto a esse aspecto do Jair, a gente entender. A gente já traçou algumas ideias aqui que possam vir. Para que a gente possa estar preparado para neutralizar. E também explorar aquilo que a gente entende que será preciso. Para que a gente possa chegar ao nosso resultado de vitória. Bom dia, Humberto. Você já enfrentou o Goiás. Mas era o Goiás o Glauber Ramos. E era o Goiás uma final de campeonato goiano. Eu queria saber, em termos de preparação. Em termos de clima. Em termos de conversa. O que muda em relação ao Atlético Goiás. De uma final de campeonato estadual. Para um Atlético Goiás agora. Pelo campeonato brasileiro. Olha. Muda a competição. Mas não pode mudar o espírito. A preparação tem que ser dessa forma. Tem que estar com a chama acesa no coração. A cabeça fria para poder pensar. E viver o jogo com intensidade. É um jogo que para a cidade. Entendeu? É uma situação que as duas equipes ainda não venceram dentro da competição. Então, em cima disso, nós vamos trabalhar de forma muito organizada. Mas sem perder o nosso ímpeto ofensivo. A nossa intensidade. A nossa imposição. E viver a partida. Isso que a gente tem falado. Levar o espírito de decisão para dentro de campo. Porque é uma decisão para nós. É assim que nós estamos encarando. É a expectativa que a gente possa levar esse comportamento para dentro do jogo. E que a gente coloque aquilo que a gente vem fazendo. De ordem ofensiva e defensiva. Na sua melhor versão. Porque fazendo isso, eu tenho certeza. Que nos aproximamos daquilo que a gente deseja. Que é a vitória. O Atlético acabou sofrendo muitos gols. Parada. Muitos gols ali. Em alguns erros no sistema defensivo. E a torcida começa a pegar um nome ou outro. Começa a criticar. Começa a falar mais de um nome ou de outro. E eu queria te perguntar. O que o Wanderson hoje te oferta, por exemplo, no seu sistema defensivo. Que talvez o Gabriel Noga não oferece. Por que o Wanderson hoje, pela sua escalação. Não entrando naquelas opções de talvez ter uma mudança. Como por exemplo nas laterais. O que o Wanderson te oferta na equipe hoje. Vamos lá. É cultural, né? No nosso país. Escolher os vilões e os heróis. Então, sempre que tiver uma derrota, uma equipe. Ou tiver uma falha, alguma coisa. Vai ter esse alvo. Então, por isso que quando eu chego nas equipes. Eu falo em família. E não pode ser a família da boca para fora. Você tem que sentir a dor do teu companheiro. Todos nós vamos viver momentos de oscilação. Principalmente numa temporada tão desgastante que é a nossa brasileira. Então, o atleta ele vai oscilar em determinado momento. Para isso, nós que estamos aqui à frente de liderança. Nós temos que passar confiança. Passar segurança. Mostrar aquilo que está fazendo de positivo. Aquilo que está fazendo negativo. Para poder evoluir e melhorar. Esse é o nosso papel. O nosso dever. E o Wanderson tem nos ajudado bastante. Tem nos ajudado bastante. É um atleta que é liderança interna. Tem um poder ofensivo também. Defensivo e ofensivo na bola aérea. Muito importante. Tem duelos. Então, é um atleta que tem total confiança. Nossa, assim como o Noga. Assim como o Edson também. Que já jogou na função. E o Ramon, que são os quatro que hoje nós temos no nosso elenco. Que são dessa posição. O William, que tem treinado conosco. Que veio da base agora também. O Michel, que já está no processo de transição. Também tem a nossa confiança. Então, todos esses atletas que estão aqui. Tem confiança total e plena da comissão, do clube. Então, por isso é o nosso dever. Dar confiança, dar segurança para esses atletas poderem desenvolver. E, é claro, atacar naquilo que a gente entende que precisa. E que eles têm potencial de crescimento. Então, é um atleta que tem segurança. Tem a confiança total nossa. E tem nos ajudado muito. Tem nos ajudado muito nos jogos. Se levar, agora vem na minha memória, o jogo do defensa lá. Que esse cara tirou de bola. Ele, o Edson. Bola aérea. E o jogo que tem acontecido. Não é somente exclusividade dos zagueiros. Certo? Do goleiro. Que às vezes lá, até brinco, né? Quando vai passar as imagens nos programas esportivos. Vai sempre estar ali o zagueiro e o goleiro. E acaba gerando essa pressão em cima desses atletas. Mas eu gosto de vir da origem. Então, nós precisamos melhorar nos corredores. Ter uma abordagem melhor. Você já tem acompanhado nossos treinamentos nessas duas últimas semanas. O foco é justamente nessa pressão de corredor. De duelo. De encurtar. Não deixar essa bola ser cruzada facilmente. A questão de frente da área também. A gente tem cobrado. Por isso o trabalho de ontem. O trabalho dessa semana passada. E o trabalho lá em Cuiabá. Que nós fizemos esses ajustes ali também. Então, eu gosto de ver o macro. Então, quando se fala de aspecto defensivo. Eu não olho somente os dois zagueiros e o goleiro. Eu quero ver desde o lado da frente. Como está sendo a nossa abordagem. Se está vazando. Então, isso tem ocorrido. Então, por isso nós estamos cobrando o pessoal da frente também. E quando a gente fala de ataque. Ah, não estão conseguindo fazer gol. Como essa bola está chegando. Então, por isso que a gente cobra. O nosso goleiro que vai iniciar essa construção ofensiva. Quais são as mecânicas, as movimentações. Estão fazendo ou não estão fazendo. Porque é muito simples você cobrar quem tem a bola. E ele erra. O torcedor vai cobrar. Ou então a imprensa vai cobrar. Mas quais foram as possibilidades de passe que esse atleta teve. Então, eu cobro muito as movimentações. Então, por isso que eu cobro muito quem está jogando sem bola. Para facilitar esse cara a tomar a decisão. Ele tem que ter no mínimo três passes para frente. Então, essa é a nossa mecânica. Essas são as informações. Essas são as nossas movimentações. Então, nós temos que cobrar o conjunto. Seja de ordem ofensiva ou defensiva. Mas, voltando. O Vantos tem total confiança em nós. É um atleta que tem nos ajudado. Eu tenho certeza que irá nos ajudar bastante ao longo da temporada também. E nós temos grandes valores que nós falamos nessa função. Aqui que também estão trabalhando, buscando seu espaço. E terão oportunidades também. Eu tenho certeza que irá fazer o melhor quando tiver a oportunidade. Humberto, o Atlético ficou cinco jogos sem vitória. Veio o jogo da Sul-Americana. Conquistou essa vitória. Acho que é muito importante. Você diria que ela é o principal combustível que o time precisava para levar para esse clássico? Inclusive, para trazer tranquilidade? Sim. A gente até conversou aqui em outras oportunidades. Acho que eu falei com vocês também. O nosso desempenho... A gente estava sendo punido. A gente estava produzindo mais do que os resultados. Os resultados não estavam sendo legais. Em função daquilo que a gente estava dando ao adversário. Principalmente nos finais dos jogos. Esse jogo era importante a vitória. Mas, se a gente for analisar... Lógico, os dois gols que nós sofremos no final. Acaba apagando um pouquinho. Porque você acaba ficando com a memória dos últimos minutos. Mas, o que essa equipe produziu do início do jogo, no primeiro tempo, no segundo tempo... Poderíamos ter feito três, quatro e até mais. Nós construímos. Assim também contra o Cuiabá. Os 20 primeiros minutos do segundo tempo, nós tivemos a possibilidade de fazer dois, três e matar a partida. Com produção jogando fora de casa. Antofagasta, a mesma coisa. Perdemos gols um atrás do outro. Com o jogo controlado. Tomamos dois gols ali, que um a penalidade que não foi, mas faz parte do jogo. Em nova sequência, já sofremos o gol, que foi o que aconteceu no jogo do Red Bull. Que, para mim, até a gente sofreu o gol, o jogo estava igual. Nós tivemos chance com o Marlo ali de finalizar de fora. Um jogo competitivo. Mas, aí, quando você sofre dois gols e baixa a guarda ali, em determinado momento, contra uma grande equipe, aconteceu aquilo que aconteceu. Tirando o Red Bull, os outros jogos que nós empatamos. Olha como que foi, bota fogo no último lance da partida. Mas nós construímos para poder fazer o segundo gol ali também, sair com a vantagem. Então, aquilo que nós estávamos produzindo, não condizia aos resultados. E isso, sim, cinco jogos, incomoda, estava incomodando, gera uma tensão, gera uma insegurança, uma estabilidade. Aí, cabe a nós dar essa confiança, essa segurança para esses atletas. Porque ninguém esquece da noite para o dia. Olha o início de jogo que nós fizemos contra o Defensa. O segundo tempo também fizemos 3x0, possibilidade de fazer mais. Mas, aí, o mais importante naquele momento era a vitória. Então, isso tira essa carga, tira esse peso. Por isso, a expectativa aumenta para a gente poder fazer um grande jogo contra um rival, para que a gente possa fazer a nossa primeira vitória dentro dessa competição, que ela é importantíssima para as pretensões do clube. Humberto, já se passou mais de um mês, desde a final do Campeonato Goiano até agora. Queria saber, na sua visão, o que o Atlético evoluiu de lá para cá? E se você vê que o Atlético chega mais preparado que o Goiás para esse jogo de amanhã? Olha, a gente conseguiu, dentro desse pouco tempo que a gente não tem para treinar. A cada três dias a gente tem um jogo, mas os atletas têm entendido, a gente tem trabalhado muito em questão de vídeo, vai para o campo ali, os ajustes, essa troca, esse feedback deles de dentro para fora também, ele é importante. E a gente tem conseguido criar algumas variações, porque é necessário, porque os adversários estudam a gente também, assim como a gente estuda eles, e eles vão começando a neutralizar. Então, você precisa criar mecanismos, até mesmo de plataforma, de sistema de jogo, para que você consiga gerar uma dúvida no seu oponente, fazer com que ele pense também, estrategicamente, como vai neutralizar essas mudanças, essas variações suas. Então, nós estamos num momento que é necessário. E nós temos no nosso elenco atletas que dão essa condição para a gente variar esse sistema. Então, a gente vai começar a atacar nessa situação aí também, a gente já começou a atacar nessa situação também, para que a gente consiga ter uma equipe que saiba jogar em diferentes ideias aí, para que a gente consiga explorar as fragilidades do adversário, e também neutralizar os pontos positivos do adversário. É necessário, numa temporada longa, como que é o brasileiro, o sul-americano, a Copa do Brasil, e o estadual que se encerrou, você precisa ter variações e ideias diferentes de jogo para poder se tornar uma equipe cada vez melhor. Então, isso a gente está atacando, e eu acho que a gente melhorou nesse mês, foi justamente algumas variações. A gente perde a questão de duelo, porque eu gosto de passar essa questão metodológica, essa construção de movimentações, mas quando você não tem oposição, você perde a realidade do jogo um pouco. Então, quando você cria os mecanismos, defensivo e ofensivo, e depois você vai e faz a oposição, você traz a realidade do jogo. E quando você não consegue, por causa do calendário, você acaba perdendo essa agressividade, esses duelos. Então, com isso, nós estamos trabalhando, esses atletas, principalmente esses duelos de corredores e de parte central de campo ali, porque quando você não treina, você acaba perdendo. O atleta vai entrando em destreno de algumas questões e acaba tendo essas dificuldades, que, ao meu ver, foi isso que nós interpretamos, que tem acarretado, que acabou acarretando esses gols de finais de partida. Mas identificamos, agora já vamos saber atacar nesses aspectos, e a expectativa é que a gente neutraliza essa questão, porque incomoda, incomoda o bastante, e a expectativa é que a gente estanca essa situação e que a gente possa vencer os nossos adversários e estar controlando o jogo, principalmente no término das partidas. Obrigado, professor.